Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Olha gente, sabe que eu estava lendo a Bíblia esses dias e justamente quando Jesus se encontrava com Felipe Conversando com Felipe, o seu apóstolo, né? Felipe, aí Jesus tinha falado assim, olha, falando sobre o Pai, quem me vê, vê o Pai E Felipe falou assim, mas então mostra-nos o Pai e isso já nos basta E Jesus se volta para ele e fala assim, mas Felipe, você está tanto tempo comigo e ainda não percebeu que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Ou seja, você está tanto tempo comigo e não percebe as coisas, Felipe? Às vezes nós estamos com Deus, na igreja, rezando, fazendo as nossas leituras de Bíblia E não conseguimos compreender o que Deus quer para nós Não conseguimos compreender o que Deus tem para nós Às vezes nós ficamos tão presos aos ritos, aos cultos, às missas, que nós não conseguimos sentir a presença de Deus em nós Felipe estava ali, junto com Jesus e não conseguia sentir a sua presença Não conseguia perceber que ele já estava vendo tudo aquilo que bastava para ele Às vezes nós vamos vivendo a nossa religião no ritualismo Sem perceber e sem experimentar o Deus amoroso verdadeiro Experimente Deus ainda hoje na sua vida Vamos rezar agora e vamos pedir a bênção de Deus Senhor nosso Deus Suplicamos neste momento de graça e de amor Neste dia que começa a vossa bênção Dá-nos o que precisamos Mas dá-nos sobretudo experimentar o vosso amor em todos os momentos da nossa vida Experimentar a vossa graça e experimentar o vosso poder Abençoai-nos agora Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém